Oração para agradecer a nova vida Eis que desponta um novo dia Quanta alegria, quanta graça divina Agradeço profundamente a Deus Como também a todas as coisas do universo Desperto ou adormecido Eu não poderia viver um minuto sequer Se não houvesse a proteção de Deus A luz do sol, o ar, a água, os alimentos Tudo vem de Deus Que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre Neste início de um ano novo Agradeço a proteção que recebi até agora E desejando que neste ano também Seja abundante a sua proteção Prometo retribuir as graças recebidas Dedicando-me de corpo e alma A realização da missão a mim Atribuída por Deus Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado É com imensa alegria que estamos dando início a mais um encontro da educação da vida Por esse canal de comunicação que é o YouTube Muito obrigado pela oportunidade Vocês que estão assistindo a esse programa Deixe o seu like Gostei Inscreva-se no canal para você poder estar conectado conosco Com a superintendência das atividades dos educadores No tema de hoje Nós vamos falar um pouquinho Sobre o exemplo A força O poder do exemplo Na educação E nós vamos utilizar O livro A Verdade da Vida Volume 14 Que é da coleção A Verdade da Vida E também O livro Pedagogia da Sei Chonoye De autoria do professor Massaharu Taniguchi E ao final Nós vamos finalizar o encontro Com uma oração do livro Minhas Orações Bom Antes de dar início ao tema propriamente dito Gostaria de agradecer A todas as pessoas que têm nos acompanhado Aqui no YouTube Por nossas atividades As nossas palestras Muito obrigado Muito obrigado Temos recebido vários e-mails Agradecendo Parabenizando Por esse evento Que ocorre Todas as quintas-feiras Às 14 horas E às 20 horas Muito bem Dando início então A esse nosso estudo de hoje O livro Pedagogia da Sei Chonoye Ele é um livro Bastante importante Para nós Que somos educadores Que somos pais Que somos pais E esse livro Ele nos auxilia Um bastante Na educação Dos nossos filhos E na formação Dos nossos alunos Inclusive Eu gostaria de Iniciar Falando Do prefácio Desse livro Algumas pessoas Quando começam a ler um livro Elas Ignoram o prefácio E já entra direto No capítulo Que quer estudar E aqui no prefácio Do livro Pedagogia da Sei Chonoye O professor Massaharu Teniguchi Ele diz o seguinte É lamentável Não há nada mais lamentável Do que pais Inseguros Na condução Da educação Dos seus filhos A primeira vez Que eu li Esse prefácio Eu fiquei bastante Intrigado E me questionando Por que será Que não há nada Mais lamentável Do que pais Inseguros Na condução Da educação Dos seus filhos Aí eu fui Refletir um pouquinho E pensei E cheguei A conclusão Claro Luiz O que o autor O professor Massaharu Teniguchi Está nos dizendo Aqui nesse trecho Do prefácio É assim Pais inseguros Criam filhos Inseguros Pais felizes Criam filhos Felizes E aí eu entendi isso E depois que eu entendi isso A mãe de um aluno meu Ela veio me fazer Exatamente essa pergunta Ela assim Professor Por que meu filho É tão inseguro Aí eu disse Para ela assim Mãe Quem educou Foi você Reflita-se Na educação Que você fez Com o seu filho Se você não demonstrou Um pouquinho De insegurança E aí eu fiquei Bem intrigado Com essa questão Porque da mesma forma A gente pode pensar Em relação A nossa atuação Enquanto Educadores De pensar Assim Talvez Educadores Inseguros Transmitem A insegurança Para os seus Educandos Por que não dizer Eu gostei Bastante Dessa Provocação Então Aqui na página 35 O professor Massaharu Teniguchi Ele vai Falar Exatamente O tema Desse nosso Encontro De hoje O instinto De imitação E a educação Porque claro Quando a gente Diz assim Olha O poder Do exemplo Na educação A gente está Dizendo Que nós Somos o exemplo O exemplo De educação Para os nossos Filhos O exemplo De educação Para os nossos Educandos Parte Nós De nós Bom Então aqui O professor Massaharu Teniguchi Inicia o texto Dizendo assim Olha Há uma fase Em que a criança Manifesta De maneira Muito acentuada Seu instinto De imitação Então há um momento Da fase Da criança Em que ela Manifesta Acentuadamente Esse instinto De imitação Talvez Alguns De vocês Poderiam Se perguntar Mas será Que isso Ocorre Somente Com as crianças E o professor E o professor Massaharu Teniguchi Responde Mas não é só Na criança Que existe Esse instinto Né Ele está presente Também no adulto O instinto De imitação Sendo uma característica Básica Do ser humano É comum A todos Os Indivíduos Né Bom Quando a gente Fala Do instinto De imitação O poder Do exemplo Que exerce Na educação Dos nossos filhos Ou dos nossos Educandos Muitas vezes A gente nem percebe Mas No nosso Dia a dia Mesmo Sem usar Nenhuma palavra A gente Está transmitindo Alguma coisa Para os nossos Filhos E para os nossos Educandos Né Eu me lembro Que uma vez Um amigo meu Ele me trouxe A seguinte Questão Que exemplifica Muito isso Que a gente Está falando Aqui Né Ele tem Dois filhos Um de três E um de cinco Anos E um belo dia Os Dois irmãozinhos Brincando O mais velho Bateu No mais novo E aí Ele na qualidade De pai Não Não posso Permitir isso Não posso Permitir que meus Filhos fiquem Brigando E aí Ele diz Para o menino Mais velho Assim Você brigou Com seu irmão Vai para o castigo Aí O menino Dizia Não vou E ele dizia Não Você vai E o menino Insistindo Dizendo que não Ia para o castigo Aí Ele usou De novo A frase No início Você brigou Com seu irmão Vai para o castigo E aí Ele olhou Para o pai E disse assim Ontem você brigou Com a minha mãe Quem colocou Você de castigo Aí O menino Simplesmente Desarmou ele E eu Perguntei para ele O que você fez Mediante A isso que aconteceu Aí ele falou Olha Luiz Na hora Eu sinceramente Fiquei pasmo Assim Então eu sentei No tapete Da casa Da sala De casa E disse Para o meu filho Assim Filho O que eu fiz Não está certo E o que você fez Também não está certo Vamos fazer o seguinte Então A gente vai procurar Não fazer mais isso Pode ser E o menininho Responde para ele assim Se está bom para você Está bom para mim Olha que bonitinho Né Então Esse exemplo Que eu trago Para vocês Mostra que Muitas vezes No nosso dia a dia Através das nossas ações Nas nossas atitudes Através das nossas palavras Né A gente está Mostrando para o outro Alguma coisa Né E outra coisa Que eu me lembrei Também Quando eu estava estudando Para fazer esse encontro Com vocês Foi que Certa vez Também A mãe de um aluno Meu Me perguntou Professor Tem coisas Que eu nunca ensino Para o meu filho E ele sabe fazer Né E aí eu digo Para ela assim Sabe por que mãe Que mesmo você Pensando que não ensinou Para o seu filho E acabou ensinando E aí ele aprendeu Por que Porque as crianças Elas têm o hábito De ser muito observadoras Você ensina uma vez Ou nem precisa Ter ensinado Ela observando Ela já aprende É assim Nós adultos A gente perdeu Um pouquinho Essa capacidade Que a criança Tem com tamanha facilidade Que é A questão da observação Né Então ela observa Com detalhes Por isso que a gente Precisa ter sim Um cuidado Muito grande Para com os nossos filhos Para com os nossos educandos Né Há quem afirme Que a arte Também é uma manifestação Do instinto de imitação Do ser humano Muitos porém Discordam dessa ideia Uns afirmam Que a arte Não nasce Da simples imitação Outros dizem Que a arte Que a arte surge Como manifestação Espontânea Do desejo De autoexpressão Do ser humano Pois Expressar-se É inerente A vida Há também Os que afirmam Que se a arte É uma manifestação Da criatividade Do ser humano Pois A força criadora É inerente A vida E os que defendem A ideia De que A arte É expressão Natural Das emoções Humanas Né Então a gente Entende Né Que existem Várias teorias Em relação Em relação a essa Questão Do instinto De imitação Mas seja Qual for A ideia Presente Aqui É que de alguma Maneira A gente está Ensinando Alguma coisa Para eles Né Para os nossos Para os nossos Filhos E para os nossos Educandos Né É claro Que muitas Vezes Dentro das Nossas ações A gente está Ensinando Coisas Boas Né Agora Nesse caso Que eu trouxe Para vocês Né Do pai Em relação Aos dois Filhos É É claro Que assim A gente sabe Que entre nós Adultos Né Nem sempre Quando duas Pessoas estão Discutindo Significa que elas Não gostem Uma das Outras Né Mas Ali naquele Caso por exemplo Do pai Em relação Aos dois Irmãozinhos Né Aos dois Filhos É Se ele tem Que discutir A relação Né Com a esposa Faça isso Longe da Criança Não faça isso Na frente Dela Né Porque Ali E outra Coisa Quando o pai Briga com a mãe Na frente dos Filhos Qual é a lição Que ele está dando Para os Filhos Está vendo Né Quando vocês Crescerem Para vocês Conquistarem Alguma coisa Vocês vão ter Que brigar E a gente Sabe que não É assim A gente Sabe que não Precisa Né Ao contrário A briga Ela só Cria E traz Para dentro Do lar Uma vibração Negativa Né Muito bem Vamos lá No livro A verdade Da vida Volume 14 Na página 185 O professor Masaharu Taniguchi Diz assim Olha Tudo que vemos Ouvimos E sentimos Diariamente Penetra No nosso Interior Através Dos órgãos Sensoriais E se aloja Em nosso Subconsciente Logo Se a melhoria Do meio ambiente É necessária Até para os adultos Ou é muito mais Para as crianças Que se encontram Em fase De desenvolvimento Todas as coisas Que integram O meio ambiente Refletem-se Na mente Da criança Né Então Muitas vezes Os adultos Eles subestimam Muito A inteligência E a capacidade Da criança Né Achando que Ah porque ele é pequeno Não tem problema Pode ficar A acompanhar Né As brigas As discussões Enfim E não é verdade Isso Tudo que Nós Está escrito aqui Tudo que nós Vemos Ouvimos E sentimos Penetra no nosso Subconsciente E ali Fica Alojado Né Um outro Exemplo Muito interessante Que eu gostaria De trazer Para vocês Foi uma vez Que uma mãe De uma aluna Minha Ela chegou Para mim E disse assim Professor Eu preciso Muito Da sua ajuda Sim mãe O que houve Minha filha Está roubando Né Então a questão Que a mãe Trazia ali A menina No início Da adolescência E ela tinha Detectado Né Esse Péssimo hábito Na menina Que é Mexer nas coisas Dos outros Quando essa mãe Trouxe para mim Essa questão É Eu Tive na mesma hora Uma sensação De que quem tinha Ensinado isso Para a menina Tinha sido a própria mãe E é claro Que eu não podia Dizer isso Para ela Até porque Eu ainda não tinha Certeza Se era isso mesmo E aí me ocorreu Uma ideia Eu perguntei Para a mãe Assim Mãe Conta para mim Um pouquinho Como foi a infância Da menina Né E aí ela começou A me contar Sabe professor Quando a menina Era pequenininha Né Ela tinha lá Uns 11 meses A situação Financeira Deles Era muito Difícil E eles moravam Numa casa Onde tinha O quarto Uma cozinha E um banheiro Era uma casa Bem pequenininha E o marido Dela Achando Que o dinheiro Que ele dava Para ela Para fazer as compras Né Era suficiente E não era Então Olha o que Que ela fazia Ela esperava O marido dormir E sem fazer barulho Ela abria A carteira dele E tirava O dinheiro Né Cada dia Ela tirava Uma quantidade Que ele não fosse Perceber Que ela tinha Mexido Na carteira dele E aí Bom Aí eu De posse Dessa informação Eu falei Bom Eu acho que A minha teoria Ela está Indo para o caminho Certo E aí Eu peguei E disse Para ela Assim Mãe Eu preciso Dizer uma coisa Para você Mas eu não sei Se você Está preparada Para ouvir Não professor Pode falar Pode falar Que o que o senhor Falar para mim Eu vou Aceitar Entender Eu disse Então mãe Quem ensinou A sua filha A roubar Foi você Mas como Professor A menina Era só Um bebezinho De onze meses E aí eu usei Com ela Essa mesma frase Que eu usei Com vocês Não subestime A inteligência De uma criança E aí Ela ficou Nervosa Chorou Eu dei um pouco De água Para ela Depois que ela Se acalmou Eu conversei Com ela E ela Me perguntou Professor E agora O que eu faço Eu disse Para ela Assim Mãe Faz o seguinte Todos os dias Quando a sua filha Dormir A senhora Espera uns Quinze Vinte minutos Quando ela cai No sono Profundo E a senhora Vai conversar Com ela Explicar A filha Quando aconteceu Isso A nossa situação Era difícil Contextualiza Com ela A situação Que vocês viviam Naquele momento E muito importante Peça perdão Para sua filha Me perdoe Minha filha Em momento Algum Conscientemente Eu quis ensinar Para você Que isso está certo Peça muito Perdão A ela Contextualize Com ela Dizendo Que ela é Uma menina Muito linda Que ela é Uma menina Muito educada Diga Para ela Dormindo Eu confio Em você A mamãe Confia Em você E aí eu disse Para ela Mãe Você vai fazer Por um período Não adianta Fazer uma vez E depois Não fazer mais E aí ela foi Praticando Praticando Conversando Com a menina Dormindo Todas as noites Explicando Para ela O que tinha Acontecido Bem Eu Passou o ano Eu até tinha Me esquecido Dessa Dessa nossa Conversa Quando chegou Perto do final Do ano Eu assim Mãe Faz tempo Que eu estou Para te perguntar Uma coisa Ela o que Professor Aquela questão Que você me trouxe Em relação A sua filha Como que ficou Nossa professor Do jeitinho Que o senhor Explicou Do jeitinho Que o senhor Ensinou Eu fiz E rapidamente Ela melhorou Muito Tanto que Não precisei Mais vir Conversar Com o senhor Sobre isso Inclusive Eu aproveitei E fiz a mesma Coisa Com o meu marido Eu assim Mulher de Deus O que você fez Com seu marido Aí ela Assim Ah professor Meu marido É excelente É um excelente Marido Mas ele tinha Um hábito De beber Um pouquinho A mais Então quando ele Chegava em casa Que já estava Alto Por causa Da bebida Ele deitava No sofá E eu sentava Do lado dele Botava a cabeça dele Na minha perna E ficava E ficava alisando A cabeça dele Falando Oh meu amor Você é um marido Tão bom A sua filha Te ama tanto Eu te amo Também Por que que você Não larga Essa porcaria Dessa bebida Isso não vai Te levar a lugar nenhum E ficava Conversando Conversando Ela assim Professor Eu consegui Em menos de um ano Ajudar a minha filha A eliminar Esse péssimo hábito Que é o de mexer Nas coisas alheias E por tabela Também Acabei ajudando Meu marido A se livrar Do vício Da bebida Hoje Professor Ela Nós vivemos Uma vida Extremamente Feliz Então Olha só Quando o mestre Fala aqui Que tudo que nós Vemos Ouvimos E sentimos Fica guardado Num lugar Chamado subconsciente Era o caso Dessa menina Ela deitadinha No berço A mãe achando Que a menina Já havia Dormido E não Estava acordada E vendo A mãe Então Isso prova Para a gente Que o exemplo Ele ensina Muita coisa Também O exemplo Ele traz Essa educação Que a gente Nem percebe Que está Fazendo com o outro Muito bem Ainda aqui No livro A Verdade Da Vida Volume 14 O professor Masaharu Taniguchi Diz assim Olha Não devemos Lançar Sementes De ervas Daninhas No solo Mental Das crianças Façamos O possível Para lançar Sementes Que deem Lindas flores E frutos Deliciosos Lancemos No solo Mental Das crianças A semente Da paz Semente Da saúde Semente Da harmonia Semente Da generosidade Sementes Da autoconfiança E sementes Da bondade Que lindo Isso Quando ele Quando ele fala Quando ele fala Que sementes Da autoconfiança A mesma coisa Que o mestre Fala aqui Pais inseguros Criam filhos Inseguros Então Essa autoconfiança A gente vai Desenvolvendo Através Do estímulo Que é uma palavra Muito utilizada Por nós Na educação Da vida A importância Do estímulo Estimular A autoconfiança Estimular Os bons Atos Estimular A bondade Da criança Quando por exemplo Você vê Um aluno Um estudante Um filho Tendo um ato De bondade Potencializar E elogiar Nossa Que lindo Que lindo Que você fez Adorei Isso é muito bonito Né Então Essas sementes Né De erva Daninha Essas sementes Né Que Infelizmente A gente Não percebe Mas Acaba Lançando Essa semente No solo Subconsciente Das crianças Né Então Tais sementes Não devem ser lançadas Pelo velho método Educacional De enfiar Lições De moral Na cabeça Da criança Através De livros E sermões Pois isso Nada adiantará O melhor É mostrar As crianças Na vida cotidiana Exemplos De boas Palavras E boas Ações Puxa Olha Que bacana Que é isso Né Através Do nosso Exemplo Através Das nossas Atitudes Das nossas Ações O professor Masaharu Taniguchi No livro Ensinamento Da verdade Para jovens Ele fala Assim Que quando você Quer ensinar Uma coisa Para alguém E não está Conseguindo Ele diz Assim Olha Não desista Porém Inverta o processo Como assim Inverter o processo Se você Está ensinando Alguém Que ela deve Ser próspera Torne-se Você Essa pessoa Tão próspera Ao ponto Que o outro Logo Conclua Puxa Quero ser Tão próspero Como é Fulano De tal Se você Quer ensinar Uma pessoa A ser feliz Torne-se Você Essa pessoa Feliz Ao ponto Do outro Chegar A seguinte Conclusão Quero ser Tão feliz Como fulano Fulano É Você vai ensinar Para uma pessoa A ser feliz E vive Com cara De maracujá Murcho Como fala O ditado Popular Que é ensinar Para uma pessoa A importância Da alegria A importância Do sorriso E vive De cara Feia Não dá Um outro Exemplo Que eu Queria trazer Para vocês Do instinto De imitação E a importância Do exemplo Eu Minha esposa Nós temos um filho Que agora Está com 12 anos O Vitor Quando tinha lá Os seus 4, 5 aninhos Um dia A minha esposa Que também é professora Que também é Preletora Da Seite Noie Estava num sofá Lendo um livro Da Seite Noie Porque ela tinha Uma palestra E eu estava Sentado No outro sofá Estudando Um livro Também Para uma palestra Que eu tinha De repente Eu digo Para minha esposa Assim ó Bem devagarinho E o Vitor Sentado no chão No tapete Da sala de casa Eu disse assim Devagarinho Olha para o Vitor Ver o que ele está fazendo Ele estava Com um livro Assim Ele fazia A cabecinha Assim para um lado A cabecinha Para o outro E o livro De ponta cabeça É lógico Que ele não estava lendo Mas naquele momento O que ele estava Mostrando para nós Ah vocês estão lendo Vocês estão estudando Eu também estou lendo E estou estudando Só que o livro Assim De ponta cabeça Eu achei tão bonitinho Aquilo Que falei Olha Que bom Que bom Que ele está seguindo O nosso modelo Que bom Que ele está seguindo O nosso exemplo Então Percebam Que muitas vezes É na sutileza Das coisas Que a gente percebe Quanto É importante Os nossos atos As nossas ações No dia a dia E outra coisa Bem importante Também Viu gente Para que a gente Possa Ter Bastante Êxito Nos estudos Com os educandos Com os filhos O importante Também Nós mostrarmos Para eles Que a gente Pratica isso A teoria Está aqui Tudo que o mestre Está escrevendo Está aqui nos livros Mas De que adianta Eu ler O que está escrito Aqui E não Colocar em prática Né Aí Aqui na página 37 Do livro Pedagogia da Sey Tionoye Tem um trecho Muito interessante Então O mestre escreve Assim Olha Conheço Um conceituado Empresário Que é membro Da Sey Tionoye E tem filhos Maravilhosos De conduta Exemplar Certa vez Numa reunião De empresários Um amigo Um amigo Lhe disse Invejo Você Que tem Filhos Tão bons Pois Os meus São terríveis Vão mal Nos estudos Tem péssimo Comportamento Qual O segredo De educar Tão bem Os seus filhos Olha isso Né No meio Da reunião Que o professor Masaharu Taniguchi Estava conduzindo Um faz a pergunta Para o outro Né E a pergunta dele Era Qual o segredo De educar Tão bem Os seus filhos Com muita simplicidade Aquele empresário Respondeu Eu Apenas Evito Praticar Qualquer ato De que possa Me envergonhar E que não E que não gostaria Que meus filhos Praticassem É isso Né Olha que resposta Né Eu simplesmente Eu evito Praticar Qualquer ato De que possa Me envergonhar E que não Gostaria Que meus filhos Praticassem É isso Aí o professor Masaharu Taniguchi Conclui Né Lamentavelmente Muitos pais Não são assim De um lado Eles praticam Atos Que não gostariam Que seus filhos Praticassem E de outro Queixam-se Da má conduta Dos filhos Né Muito legal Esse exemplo Aqui desse empresário Né É E o que o empresário Está dizendo Aqui É exatamente Isso que a gente Está discutindo Né Quais exemplos Você mostra Para os seus filhos Nos seus atos Né E colocar em prática Visualizar Visualizar sempre Né Tenho filhos Maravilhosos Tenho filhos Perfeitos Meus filhos São educados Eu fui orientar Certa vez Uma reunião Do ciclo Da prosperidade Né E Na sequência Das aulas Do ciclo Da prosperidade Tinha um tema Da aula Que era A pedagogia Da Sei Tio No Ye E como eu ia orientar Naquela etapa Do ciclo Pediram para eu Fazer essa palestra E aí Fazendo a palestra Falando muito Dessa questão Né De que Muitos pais Cobram que os seus filhos Tenham caráter Tenham boa índole E eles próprios Muitas vezes Não fazem E um aluno Lá do ciclo Levantou a mão E disse assim Ah eu queria É Falar uma coisa Meu filho Acho que o filho dele Devia ter uns Na época Uns 12 13 anos Meu filho Um dia Chegou em casa E disse assim Papai Hoje na aula Eu achei 10 reais E aí O pai dele Falou E o que você fez Com esse dinheiro E ele falou assim Eu devolvi Para a professora Eu agi Certo Aí o pai dele Parou Falou Filho Para eu dizer Se você agiu Certo ou errado Eu tenho que te fazer Uma pergunta Pois não papai Quando você entrega O dinheiro Para a professora O que é que você Sentiu naquele momento Aí ele disse assim Ah eu me senti bem Eu me senti feliz Porque eu não sabia De quem era Os amiguinhos diziam É meu É meu E é meu Eu me senti bem De entregar O dinheiro Para a professora Ele falou Então agora Eu posso te dar A resposta Para você Você agiu certo Porque quando você Age E aquilo não faz Bem para você Você não se sente bem É bem provável Que você tenha tomado A decisão errada E aí Passado Uns dias Ah e na hora Que ele respondeu A pergunta Para o menino Ele é assim Filho Hoje Agora Eu não sei te dizer Por que que aconteceu Isso com você Mas eu tenho certeza Que daqui a pouco A gente vai entender O que aconteceu Espera um pouco Tá bom Passado uns dias Teve reunião Com os pais E a esposa dele Não podia ir Na reunião E pediu Para o marido Você pode ir Na reunião Não vou Tranquilo E esse aluno Quando ele chegou Ele sentou Na mesa Pegou a pauta Da reunião Daí tinham vários itens Na pauta Da reunião E o último Item da pauta Era roubo Na sala de aula Beleza Ela foi Discutindo o item Aí ela falou Bom Agora a gente Só falta um item Para a gente Encerrar a pauta Mas Antes de começar Esse item Eu gostaria De pedir para o pai Do Victor O menino O filho dele Também se chamava Victor Gostaria que o pai Do Victor Saísse da sala Ele assim Como assim professora Eu vou sair da sala Sim E aí A professora comentou com a classe Aconteceu isso Isso Esses dias E o filho dele Ele me trouxe e me trouxe o dinheiro A professora Muito bem Muito bem Ainda aqui no livro A verdade da vida Volume 14 É isso É isso É isso É isso Mentir, como muitas vezes eu já vi, a mãe mentir na idade do filho para ele passar por baixo da catraca e não pagar passagem na condução. Ou a mãe mentir a idade do filho para ele pagar meia entrada no cinema. Então o próprio adulto, sem ter essa noção efetiva de que está fazendo isso, está ensinando a criança a ter hábitos não muito saudáveis. Ok, através de seus próprios exemplos da vida cotidiana. Devemos também, através de histórias verídicas ou fictícias, mostrar-lhes que o mundo está cheio de exemplos de uma vida sumamente nobre, honrada e bela. Assim, cultiva-se no espírito da criança a aspiração por uma vida nobre, construtiva e bela. Mas isso não deve ser feito forçadamente. É preciso ir conduzindo a alma da criança aos pontos cada vez mais belos e elevados, à medida que ela for demonstrando interesse nesse sentido. É muito importante. É muito importante. Bom, os dois livros, Pedagogia da Setia Noiei e A Verdade da Vida, volume 14, eles têm trechos fantásticos para poder nos dar aí um suporte na formação, na educação dos nossos educandos, dos nossos filhos e assim sucessivamente. Bom, agora, já estamos bem adiantados aqui no horário. Vamos praticar. Lembra que eu disse para vocês? A teoria é muito boa, mas a prática é que consolida esse conceito. Teoria e o conhecimento é importante, sem dúvida, mas sem a prática, sem a teoria, ele caminha numa perna só. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, serenassem as mentes, inspira o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Inspira o ar pelo nariz e, quando soltar o ar, solte todas as suas preocupações. E, de olhos fechados, acompanhem a leitura da mentalização, oração para mentalizar a bondade de todos. No mundo originariamente criado por Deus, existe unicamente o bem. Deus não criou coisa ou criatura alguma que não fosse boa. Conhecer isso é essencial. Devemos procurar sempre descobrir o bem em todos os seres e coisas e, para tornar isso um hábito, são necessário esforço e dedicação. É preciso tomar a grande decisão de Doravante ver somente o bem, pensar somente no bem, falar somente do bem e praticar atos que exprimam o bem. Ao se recolher em seu quarto, serenamente, e faça a seguinte oração. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim, ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus, dirigida a mim, para tornar-me melhor. Agradeço profundamente por isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Essa mentalização está na página 59 do livro Minhas Orações. Livrinho de capa verde. E aqui tem orações para tudo, 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 tudo que a gente precisa. Então, fica também a dica para vocês que não conhecem ainda, esse livro verdinho Minhas Orações. Então, desta forma, nós estamos encerrando a mais esse encontro da educação da vida. Estou muito agradecido a Deus pela oportunidade. E muito feliz também, porque estamos conseguindo levar para o lar de muitas pessoas, muitos educadores, que estão passando esse momento difícil, né? Mas a gente está entrando dentro da casa de todas as pessoas, trazendo um pouquinho de conforto, um pouquinho do nosso acalento, o coração. Então, muito obrigado pelo amor de cada um dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. É com muita alegria que trago a cada um de vocês esse livro que acabou de ser lançado, Santuário Rosso, o Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Aprendemos através dos ensinamentos da Sei-Chi-Onoye, que os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. É através deles que sustentamos toda a árvore da nossa vida, de todos os descendentes. Os nossos pais representam o tronco. Este livro, além de trazer a doutrina da Sei-Chi-Onoye, que nos foi legada pelo mestre Masaharu Taniguchi, demonstrando como devemos expressar a nossa gratidão, em especial, ele tem um contexto mais voltado para explicar sobre o Santuário Rosso do Brasil, mas, ao mesmo tempo, fala também do Santuário Rosso do Japão. No dia 6 de setembro de 2020, deste ano, nós realizaremos a festividade do Santuário Rosso do Brasil. Eu peço a cada um dos senhores que, além de estudar os assuntos relacionados com a doutrina da Sei-Chi-Onoye, no que tange aos nossos antepassados, em especial através da leitura deste livro que acabou de ser lançado, pedimos a colaboração, no sentido de cada um dos senhores enviarem os registros espirituais para a festividade do Santuário Rosso do Brasil, que é a grande festa espiritual. É o maior evento espiritual realizado pela Sei-Chi-Onoye do Brasil. Contamos com cada um dos senhores. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus Para mais informações, acesse nossa loja virtual, livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0-11-5074-4180 Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.